Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês, bora ir para mais um dia? Pois é galera, olha só, quem me acompanha já tem um tempo, sabe que em 2023 o meu foco começou a ser small caps, criptomoedas memes e lançamentos, então é isso aí que realmente em 2023 deu certo, porque não podemos ficar ali com uma estratégia em criptomoedas amarrada, porque todos os dias você acorda ali pensando, como ganhar dinheiro com criptomoedas? E se você não mudar as suas estratégias, você realmente não consegue ganhar dinheiro com criptomoedas, porque criptomoedas, gente, hoje em dia tem como você ganhar dinheiro utilizando estratégias diferenciadas no mercado cripto, mas você tem que ser muito inteligente, por isso que hoje eu trago para vocês aqui a Donk, quando vocês acessarem o site, vai estar em inglês, e o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito e vai colocar traduzir para o português, Olha só, gente, o Donk ali é uma criptomoeda, um projeto que está aí na sua pré-venda dentro da Pink Sale, né? Donk, para quem não sabe, gente, lembra do melhor amigo ali do Shrek, ali dentro das florestas? Pois é, né, gente? Então, quando eles dois se encontraram, deu o quê? Amizade para a vida inteira, Donk e Shrek, então por isso que eu trago para vocês aí hoje, né, essa criptomoeda meme baseada ali na história do nosso querido Shrek e do nosso querido Donk, isso mesmo, então Donk é uma cripto que está sendo lançada em pré-venda que pode dar muito bom, olha só, gente, por que eu falo pode? Porque ninguém pode garantir para vocês determinado resultado, nem aqui no mercado de criptomoedas, nem no mercado de ações, né, nós vamos garimpando, então eu faço o quê? Igual, encontrei essa cripto, encontrei essa cripto aqui, eles me procuraram, eu fui lá, conversei com eles, né, e achei interessante a ideia e falei, não, vou colocar um dinheirinho nessa cripto também, vou colocar uma graninha, né, porque se der certo eu consigo, né, digamos ali, ganhar uma grana, então por isso que eu sempre vou pegando as oportunidades, pegamos na semana passada oportunidades ali muito boas, né, conseguimos ganhar dinheiro com criptomoedas ali no mercado e isso foi maravilhoso. Olha só, gente, Donkey não é um meme coin comum, somos uma raça atraente à parte. Donkey com seu carisma e humor chegou para se tornar o maior meme do mundo. Nosso objetivo é provar que o mundo dos meme coins pode ser divertido, inovador e muito lucrativo. Nosso jogo será hilário e muito lucrativo, projetado para combinar diversão e extra, né, digamos ali, renda extra aos fiéis holders, olha só. Donkey é a encruzilhada onde o capricho adorável encontra a tecnologia Block Shine. O projeto celebra o espírito contagiante dos memes, ao mesmo tempo em que aproveita o poder dos jogos NFTs, criando uma comunidade que é tão divertida quanto lucrativa. Então, não perca Donkey de vista, né, isso é o que eles trazem para você. Olha só, gente, as principais características aqui desse projeto. Baseado em NFTs, tá, o seu jogo, o jogo Donkey ali, né, seu plate run, e alimentado por um meme, NFTs. Terá uma coleção impecável de NFTs, que trarão ali vantagens especiais e oportunidade de renda passiva para proprietários dos NFTs da Donkey. Olha só, o jogo deles. Terá um jogo irresistível. Todo titular poderá experimentar o monopólio no universo do Shrek, derrotar seus oponentes e receber prêmios e gerar mais renda com criptomoedas no universo Donkey Fire. Ah, isso mesmo, alimentado por meme, abraça o espírito lúdico do Doge, adicionando ali um elemento de diversão ao mundo, muitas vezes sério ali da criptomoeda. Então, com tudo isso, eles trazem para vocês essa pré-venda, né, agora depende da comunidade, comunidade abraçar ali Donkey para vermos onde Donkey vai chegar. Minha parte eu já fiz, coloquei já um tantinho ali, né, na carteira, e agora eu quero esperar, né, para ver onde chega Donkey. Olha só, gente, tokenomics dele, tá? Nós temos que observar ali, né, com cuidado para você ver como é bem dividido. Para a pré-venda aí dentro da Pink Save, você tem 30%, né, dos tokens ali da Donkey. Para o Marketing, 10%. Para o Farm ali, né, o NFT Farm Pool, 10%. Desenvolvimento, 1%. Pancake Swap, listagem lá, 10%. Corretora de criptomoedas, listagens ali nas centralizadas, 25%. E queimas de 14%. Então, você vê que tem ali, né, uma queima incluída ali dentro da Donkey, né, os caras vão queimar 14% ali dos criptoativos. A fase 1 deles, gente, consiste em criação do site, tá? Criação do token. Auditoria, tá? Auditoria, isso sim, porque a Donkey vem auditada e com KYC e marketing inicial. Fase 2, né, Pink Public Sale, né, venda pública lá na Pink Sale, né, Pancake Swap, lançamento, influenciador, né, parcerias com influenciadores, né, listagem com retros de criptomoedas centralizadas, listagem na CoinMarketCap, CoinGecko, né, fase 3, processo de KYC, lançamento do seu NFT, lançamento do seu jogo. Pois é, né, gente? Então, esses são os principais pontos ali da Donkey. Bora dar uma olhadinha aqui dentro da Pink Sale. Olha só, gente, auditada e com KYC, né. Pré-venda dela termina em um dia, 18 horas e 56 minutos, né? Então, esse ali é o prazo para terminar a pré-venda ali da nossa querida Donkey. Lembrando, gente, que isso aqui não é indicação de compra, venda ou manutenção. Trago o review para vocês, mostro os meus pensamentos e nós vemos ali onde chegou, né? Cada um toma ali a sua própria decisão. Olha só, bem-vindo ao Donkey Fie, né? Olha só, LBank e outras listagens de corretoras de criptomoedas centralizadas confirmadas, mêmico potencial de mil vezes, recompensa de 3% para detentores de USDT, isso mesmo. Pool de 1% para detentores ali do seu NFT, quem mais ele renunciar após o lançamento, auditoria mais KYC, jogo ali de monopólio lucrativo, NFTs, atualização de Dextools, Trend Apex, CMC e CoinGecko, exército constante ali de shillings comunitários, vários calls de todo o mundo apoiando o projeto, né? E equipe experiente, junto a ele, a nós agora, o primeiro objetivo de 1 milhão de market cap. Eles querem chegar em 1 milhão de market cap. Olha só, gente, você vê que a liquidez, né? O que é guardado para liquidez é 51%. Tempo de bloqueio de liquidez, 240 dias, né? Então, esses são os principais pontos ali da nossa querida Donkey. Olha só, gente, dentro do Twitter, né? Vou deixar para vocês ali o link do Twitter dele na descrição desse vídeo. Vocês podem perceber que eles já alcançam ali 171 seguidores, isso mesmo. Onde eles trazem ali todas as informações necessárias ali, tá? Para que você possa ficar por dentro ali daquele plano que eles têm com a Donkey. Olha só, Donkey é um projeto de reflexão completo, tá, gente? Para que seus titulares reais desfrutem ali de recompensas em USDT em cada compra e venda nos últimos dois dias ali da Pink Sale. Isso mesmo. Olha só, gente. Então, você vê aqui, ó, 6% no total de taxas, né? Automáticas ali de reflexão em USDT, né? Para os holders da Donkey. Isso mesmo, né? Então, com isso ali, né? 2% a mais ali do total de taxas com a reflexão automática em USDT para holders da Donkey NFT. Então, você tem 6% ali para os detentores e holders do token Donkey e mais 2% ali, né? De reflexão para detentores ali do NFT da Donkey, né? Então, você vê ali que eles já estão na reta final da sua pré-venda, né? Eles estão aí divulgando bastante. E agora, bora ver, né? Onde vai chegar a Donkey e o que você acha? Pois é, né, galera? Eu, particularmente, como vivo ali no mundo das criptomoedas, estou em todos os lançamentos, né? Não é todo dia que eu ganho, mas eu vou ali pescando um pouquinho, garimpando um pouquinho e por dentro de tudo aquilo que está acontecendo. Todo lançamento, eu vou estar lá, vou estar comprando, né? Vou estar comprando um pouquinho em pouquinho e, no final das contas ali, né? Quando é um lançamento bom, eu acabo ganhando uma grana. Funciona exatamente desse jeito. Então, olha só. Vou deixar para vocês aí o link, tá? Os links oficiais na descrição desse vídeo e quero que vocês deixem ali o seu ponto de vista a respeito da criptomoeda Donkey, essa criptomoeda meme, criptomoeda meme 2023 e bora ver onde vai dar. Eu quero que você deixe ali nos comentários o seu ponto de vista. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. E aí